Quer saber como conseguir um crédito pessoal de uma maneira fácil, simples, objetiva e ainda ter vários benefícios? Então, esse vídeo aqui, ele é específico pra você. Pessoal, aqui no canal, eu trago vídeo todos os dias, segunda a sexta-feira, falando de empréstimo. E geralmente, tá tendo empréstimo aprovado no canal, tem várias pessoas conseguindo, tá bom? Por que essas pessoas conseguem empréstimo, pessoal? Porque elas, geralmente, o perfil dela se enquadra na financeira que eu mostro, faz as etapas que eu explico no vídeo. Então, pessoal, na hora de aprovar crédito, se você tiver muita consulta no CPF, fazer o cadastro errado, o que é o cadastro errado? O cadastro errado é você colocar dados errado, data de nascimento errado, endereço errado. Se colocar dados inconsistentes, provavelmente o empréstimo seu não vai ser aprovado. Não vai adiantar você ficar vindo aqui no vídeo, no canal, e comentar que não deu certo, porque aí você vai ver nos mesmos comentários, pessoas comentando, falando que deu certo. Então, se pra pessoa está dando certo e pra você não, o erro não é do vídeo, não é do canal. O erro é você, é algum problema relacionado ao seu perfil de crédito, ou problema de cadastro na hora de preencher o cadastro, tá bom? Então, vale ressaltar uma coisa, geralmente quando eu recomendo vídeos aqui de aplicativos, ou de algum mercado, algum banco digital, o que acontece? Pra você conseguir uma linha de crédito com eles, você geralmente tem que fazer uma compra, recarga de celular, você precisa esquentar a sua conta, tá bom? Não é só abrir o aplicativo que já vai ter empréstimo liberado, isso não acontece, tá bom? Então, o que eu recomendo? Toda vez que eu indicar algum aplicativo, que eu mostrar algum site, tenta entrar, cadastrar um cartão que você tenha, ou fazer uma recarga de celular, tudo isso influencia na hora de aprovar o seu crédito, tá bom? Na hora de você conseguir o empréstimo. E nesse vídeo aqui não vai ser diferente, eu vou mostrar pra você um banco digital, que ele é muito fácil de mexer, muito prático, ele já é conhecido no Brasil inteiro. Provavelmente você que está assistindo esse vídeo, já conhece o banco que eu vou falar, já tem conta nele, já tem cadastro nele, tá bom? Se você não tiver também, o link eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Pessoal, eu vou mostrar no meu computador o empréstimo que eu tenho liberado aqui, pessoal, tá bom? Não é um valor alto, é um valor de R$3.570,00, porém é um valor que já ajuda bastante, dependendo do assunto ou algum negócio que você for fazer, tá bom? Eu vou até mostrar aqui no meu computador, que eu gosto de falar e tá mostrando. Mas antes de eu mostrar pra você, eu vou pedir pra você, se você ainda não é inscrito aqui no canal e gosta desses assuntos, aproveita e se inscreva aqui no canal, tá bom? Deixe o seu like, porque o like ajuda bastante o YouTube a recomendar esse vídeo pra mais pessoas, tá bom? Agora, sem mais delongas, eu vou aqui pra telinha do meu computador. Pessoal, eu já estou aqui na telinha do meu computador e já vim direto aqui pra página do Mercado Livre. Eu vou mostrar detalhes como você vai conseguir o empréstimo, espera aí. Mas antes, eu quero mostrar pra você aqui o valor disponível pra mim, ó. Eu tenho o limite disponível de R$3.570,00, pra você ver que esse cadastro aqui é meu. Aqui em cima tá meu nome, é o Moisés, tá vendo aqui em cima que é o Moisés. Então esse cadastro do Mercado Livre já é o meu, tem R$3.570,00, tá bom? Disponível, limite pra mim. E como é que eu faço, pessoal? Pra mim tá simulando, ver valor de taxa, valor de condições. Eu venho aqui, ó, simular empréstimo pessoal. Eu vou apertar nessa opção aqui do lado direito, ó. Apertei nessa opção, vai aparecer aqui, ó, de R$4,00 o empréstimo até R$3.570,00. Vamos supor que eu quero um empréstimo de R$3.570,00. Coloquei aqui R$3.570,00, pessoal, e automaticamente aparecem as opções de parcelamento aqui pra mim. Exemplo, se eu quiser fazer em uma vez, vai sair por R$3.673,00. Eu posso ficar parcelando até em 12 parcelas. Vale ressaltar que vai ter juros, isso é normal. Todos os mercados financeiros que fazem empréstimo, aplicativos, vai cobrar juros, pois os ganhos deles são através do juros que você paga. Porém, se você tá precisando de empréstimo, compensa bastante você entrar aqui no aplicativo e tá simulando empréstimo, ó. Eu venho aqui, vamos supor que eu quero uma parcela em 10 vezes, ó. 10, não, vou pôr em 12. 12 parcelas de R$392,00, que é o máximo que eles dividem, tá bom? Vou prosseguir aqui, ó. Vamos ver como é que faz, ó. Você vai receber na sua conta R$3.570,00 na hora. Olha, pessoal, vou receber na hora, o empréstimo já tá liberado, tá bom? Vai ter um juros mensal de R$4,50,00 ao mês, tá bom? O juro anual de R$70,84,00. A primeira parcela vai ser dia 5 de dezembro. Beleza, pessoal? Então, vou ter menos de 30 dias pra tá pagando. Pode ver que a data de hoje é dia 19 de 11. E hoje, se eu solicitar o empréstimo, hoje vai vir pra mim 5 de dezembro. Por que que vem pra 5 de dezembro? Porque é o seguinte, ou o Mercado Pago ou o Mercado Livre é o mesmo banco, é a mesma coisa. Então, se você criar uma conta no Mercado Pago, o link que eu vou deixar aqui embaixo pra você vai ser do Mercado Pago. Já que eu vou falar certinho pra você detalhes. Exemplo, quando você cria a conta no Mercado Pago, o Mercado Pago é essa conta que eu criei, ó. O Mercado Pago, ele é tipo o aplicativo de banco do Mercado Livre. O que acontece? Pra você ter acesso ao Mercado Livre, você precisa do Mercado Pago. Então, é o seguinte, quando você cria a conta aqui, por aqui você vai escolher uma data melhor que é vencimento pra você de empréstimo, crédito pessoal, fatura de cartão. Tudo tem nesse aplicativo. Eu escolhi todo dia 5. Então, o vencimento, meu, é todo dia 5. Se eu fizer um empréstimo dia 30 do mês anterior, vai vencer pra mim dia 5 do próximo mês. Então, é isso, todo dia 5 vence. Então, se eu pegar o empréstimo hoje, dia 5 do mês que vem, que é de 5 de dezembro, vai vencer o empréstimo. Deu pra entender um pouquinho? E como que faz depois pra esse dinheiro cair na minha conta? Eu vou pegar R$3.570, vou parcelar em 12 vezes R$392 e põe aqui solicitar empréstimo. Se eu apertar solicitar empréstimo aqui, o dinheiro já cai na minha conta na hora. Automaticamente, eu vou pagar R$4.706. É um juro muito alto pra mim. Eu acho alto, porém, porém, eu não estou precisando desse dinheiro. Se eu preciso de uma emergência de R$3.500, eu venho aqui e pego na hora. Vou pagar R$1.000 de juros? Vou. Pelo menos vou ter R$3.500 pra me atender. Isso se eu fizer em 12 vezes. Se eu resolver fazer em menos prestação, vou pagar menos juros, tá bom? E como que faz pra você conseguir esse empréstimo liberado aqui, ó? Como eu já disse, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Você vai apertar e já vai direto pra loja de aplicativo aí do seu celular. Se o seu celular é Android, você vai baixar na Play Store. Se ele é iPhone, vai baixar na Play Store. Vai estar escrito Mercado Pago. Deixa eu entrar no link aqui pra você entender melhor qual que é o link, ó. Ao entrar no link, deixa eu voltar aqui, ó. Você vai apertar o link. Quando você acessar, vai aparecer esse símbolo aqui, ó. Na mãozinha azul em volta, tá bom? Isso é o símbolo do Mercado Pago. Você vai instalar aí no seu celular e já vai criar um cadastro. Depois que você criou um cadastro, você vai vir na página inicial do Mercado Pago. Que é essa página inicial aqui, ó. Ó, essa página que é o início dele, tem o perfil aqui que eu tô mostrando, que é meus dados, nome completo, tá bom? É, segurança, seus cartões. Aqui no Mercado Pago, eu consigo fazer várias opções legais. Eu consigo fazer transferência pra outra pessoa usando cartão de crédito. Isso mesmo, se eu quiser transferir pra uma outra pessoa que tem Mercado Pago, eu cadastro meu cartão e transfiro e divido em até 12 vezes. E nessa parte aqui do Mercado Pago, que vai aparecer a opção de empréstimo. Porém, se você baixou e não tem empréstimo disponível em venda, o que eu recomendo você fazer? Uma recarga de celular, pelo menos de 20 reais, ou fazer algum pagamento. Se você fizer alguma recarga de celular, algum pagamento, você vai esquentar a sua conta do Mercado Pago e vai aparecer, provavelmente, opção de crédito pra você, de empréstimo. Você faz uma recarga de celular, ou se não, você pode pagar algum boleto. Ó, pode pagar boleto em geral, aluguel, mensalidade, fatura de cartão de crédito, conta de consumo, luz, água, gás, telefone. Qualquer conta que você for pagar, transfere o dinheiro aqui pro Mercado Pago, que ele é uma conta digital, e faz pagamento por aqui. Tem opção de pagamento aí do seu celular, você vai ver. Você paga boleto bancário, você paga com PIX. Você, movimentando a conta do Mercado Pago, você vai ter vários benefícios, tá bom? Inclusive, pessoal, pra você ter uma ideia, aqui, pra você que não conhece ainda, quando eu entro na parte inicial aqui do Mercado Livre meu, aqui já aparece, ó, confira os seus benefícios por ser nível 6. Eu já sou nível 6. Por que eu sou nível 6? Porque eu faço meus pagamentos todos aqui. Meu dinheiro cai na conta, eu transfiro pro Mercado Pago, e eu vou ganhando ponto. Olha pra você ver, ó. Como eu sou nível 6, olha os benefícios que eu já tenho. Se eu comprar pelo Mercado Livre, acima de R$79, eu não pago frete, tá bom? Outras coisas legais. Sabe o aplicativo do Disney e Star+, eu não tenho custo nenhum. Eu assisto o Disney e Star sem custo algum. Então, só de eu ser cliente do Mercado Pago, tá bom? Então, fazer essas opções, eu não pago a assinatura da Disney e Star. Isso é muito legal. E tem mais coisas. Eu consigo desconto no HBO de 50%, nesse outro aqui de filme também, e no Deezer, que eu ouço música, e eu consigo baixar na nuvem, tudo com 50% desconto. O Deezer, pra você ter uma ideia, eu pago R$9,00 por mês, R$9,95. E o HBO, eu pago R$13,00. Aqui mesmo, na página inicial minha, aqui do Mercado Pago, aparece, ó, o HBO, meu descontou esse mês, R$13,95. É muito barato, pessoal. E o Deezer, ó, R$9,95. Então, eu tô mostrando pra você aqui o consumo que eu tenho. Então, eu uso e ganho muitos benefícios aqui, sem contar que eles liberam empréstimo pra mim. Então, compensa bastante. Você fazer o que eu falei, baixar o aplicativo, movimentar ele, fazer algum pagamento, e você vai conseguir liberar o empréstimo, tá bom? Geralmente, você não pode conseguir de cara R$3,570. Pode ser que você consiga menor, ou pode ser que você consiga maior, tá bom? Minha esposa mesmo cadastrei ela no Mercado Pago, o limite dela já foi maior que o meu. Achei sacanagem, porque eu já tenho um pouquinho mais de tempo que ela, e ela já teve um limite maior que o meu, tá bom? Então, pessoal, quer uma nova opção de crédito? É só baixar esse aplicativo. Se você já tem esse aplicativo e fala que não dá certo, começa a fazer pagamento pra você ver, faça a portabilidade para o Mercado Pago, pessoal. No Mercado Pago, você consegue fazer a portabilidade de salário. Se você fizer a portabilidade de salário, todas essas etapas aqui que eu falei, você não vai precisar. Exemplo, pagamentos, pagar contas aqui, não precisa. Você fazendo a portabilidade para o Mercado Pago, vai ser tudo liberado para você. Disney vai ser liberado, Star+, você já vai ficar no nível 6, igual eu estou aqui, eu sou nível 6. Você vai ser nível 6, só de fazer a portabilidade. Eu vou deixar aqui embaixo também um link para você estar fazendo portabilidade para receber no Mercado Pago. Ele é um aplicativo 100% confiável, pode colocar seus dados, tá bom? Por aqui você vai ter muitos benefícios, eu garanto que você vai conseguir tudo, tá bom? Tudo aqui, pagamentos, PIX, cartão de crédito, você consegue pedir cartão de crédito sem anuidade também. Então, quer ter todos esses benefícios? Eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai te ajudar bastante. Só seguir todas as etapas, se ficar alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, tá bom? Esse foi mais um vídeo do canal. Se gostou, deixe seu like, tá bom? Se inscreva aqui no canal se você ainda não se inscreveu. Aqui na tela tem uma playlist com mais de 65 vídeos que eu falo só de empréstimo. Então, depois desse vídeo aqui, se quiser mais opção de crédito, de empréstimo, assiste esse vídeo da playlist. Um grande abraço, tchau, tchau e com certeza eu te espero no próximo vídeo.